e nós estamos aqui a cada sexta-feira entrevistando, fazendo uma sabatina com os candidatos a prefeito, isso vai se dar até a última sexta-feira anterior às eleições do dia seis de outubro e por sorteio hoje nós vamos sabatinar a atual prefeita de Bauru e candidata a reeleição Suelen Rosin. Suelen Rosin tem trinta e seis anos de idade, a jornalista foi repórter e apresentadora de uma grande emissora de televisão. A experiência na reportagem, acompanhando de perto os problemas da cidade, foi o combustível porque ela decidisse entrar na política. Ela foi candidata a deputada estadual em dois mil e dezoito, quando obteve trinta e seis mil e quarenta e nove votos. Em dois mil e vinte, em segundo turno, teve oitenta e nove mil setecentos e vinte e cinco votos e tornou-se a primeira mulher a ser eleita prefeita da história de Bauru. Concorre a reeleição pelo partido PSD. Para o seu bom dia, antes da gente contar o colocar o cronômetro, suas boas vindas aqui. Bom dia pra você, Suelen. Bom dia, obrigado aí pelo espaço, né? Importante, democrático e sigo à disposição pra gente conversar um pouquinho sobre as nossas propostas, se assim Deus nos permitir, pra dois mil e vinte e cinco. E nós, por sorteio também, estabelecemos as regras, né? Não só por sorteio, informamos, né? Na reunião de planejamento, então, será um bloco direto de vinte minutos, um intervalo e depois mais vinte minutos. Cronômetro agora, quem está nos acompanhando em vídeo, vai acompanhar esse tempo, nós combinamos com os candidatos pra tentar ser breve nas respostas, pra gente poder explorar o máximo possível dos tempos. Contando o tempo a partir de agora, e tem feito essa pergunta pra todos, a Suelen pela Suelen. Claro, não perguntei pros outros, a Suelen pela Suelen, né? Cada candidato falar de si mesmo. Suelen pela Suelen. Olha, eu acho que o principal de tudo, eu entendo essa função que eu exerço hoje como uma missão. É, independentemente das circunstâncias, meu objetivo sempre foi fazer mais e o melhor por Bauru, né? Se propor a dedicar parte da minha vida a isso. E eu acho que não nos faltou trabalho, essa palavra que eu tenho tentado definir, trabalho e o próximo passo é consolidar aquilo que a gente já vem construindo por Bauru. Então, é difícil de falar da gente mesmo, né? É sempre mais complicado, é sempre bom ouvir também das pessoas as suas percepções acerca de nós, mas eu diria que é uma pessoa que tem buscado oferecer o seu melhor pra Bauru e a gente tem, tem conquistado a cada dia, acho que esse espaço, diante de muitos bauruenses. Bom, conosco também aqui na bancada, o jornalista João Jabur e Ricardo Bizarra. O Kleber teve um probleminha de saúde, acabou se ausentando hoje, ele que participa toda sexta-feira conosco. Jabur. Bom dia, Café, bom dia Bizarra, bom dia Suelen, bom dia a nossa grande audiência. Vou começar aqui pelo tema mais sensível para as pessoas, Suelen, que é a saúde, né? Aliás, é sempre um pedido dos nossos ouvintes, internautas, pra que a gente aborde esse tema com bastante profundidade, como nós temos tempo aqui. A saúde em Bauru, isso não é de hoje, me parece ser uma questão mais de quantidade até do que de qualidade, embora a qualidade seja vital no atendimento médico e de enfermagem. Mas eu falo em quantidade porque as pessoas reclamam muito do tempo de espera nas UBS, nas UPAs, que em média talvez chegue a três, quatro horas, às vezes até cinco horas. Reclamam também da falta de vagas em hospitais, né? Que não tem suficientemente pra todos. Mas eu queria me ater mais ao atendimento básico, né? No seu governo, você vai fechá-lo agora no final do ano com uma unidade de saúde construída, né? Através de uma contrapartida de uma empresa e é verdade que você reformou várias unidades e ampliou o atendimento em algumas delas. Mas me parece muito pouco isso pra uma população que cresce a média de cinco por cento ao ano segundo o IBGE, né? Pra você ter uma ideia de dois mil e vinte e dois pra cá, nós já tivemos um acréscimo de doze mil pessoas e a nossa população hoje chega em trezentos e noventa mil segundo a última projeção de IBGE. Então é uma velocidade muito grande e me parece que o poder público não acompanha, né? Por isso eu falo em questão de quantidade. Como é que você vê isso e o que é que você planeja caso seja reeleita? Bom, Jaburo, acho que o primeiro passo a gente precisa lembrar que num passado não muito distante, eu e alguns prefeitos do Brasil e muita gente do mundo todo passou por uma pandemia. Então nós tivemos um ano e meio dedicados à atenção de alta complexidade diante de um quadro extremamente complexo que a pandemia nos tomou. Nós focamos na alta complexidade, temos que abrir vagas dentro do nosso ponto de socorro pra atender aquele povo no momento mais difícil. Então de fato a atenção primária começou a ser construída no segundo semestre de vinte e dois diante de todos os reflexos e impactos que a pandemia nos trouxe e continua nos trazendo. Apesar disso, nós investimos, como você bem disse, nós tivemos áreas, obras especificamente, manutenções das unidades que estavam antigas, sem manutenção, sem atendimento. Iniciamos o nosso projeto de ampliação dos horários das unidades, são três até as onze horas da noite, ampliamos de as seis até as sete, em momentos de pico. Trabalhamos, né, na articulação, junto a ampliação de alta complexidade, ou seja, mais vagas, são pelo menos quatrocentos na região. O Hospital das Clínicas hoje é uma realidade, vai, obviamente, com o empenho de muito de nós, da sociedade, mas se não houver uma busca incessante de que eu tenho maior interesse em fazer que se o hospital permanecesse aberto, a gente não caminharia com isso. Então hoje você tem o Hospital das Clínicas com mais de cem leitos atendendo. Pro futuro a gente tem pela primeira vez na história, o primeiro hospital municipal escolhido pela nossa gestão, enviado o projeto de lei, finalizando o projeto pra gente licitar dentro desse ano de dois mil e vinte e cinco ainda as obras de construção do primeiro hospital municipal que vai se intercalar a todo o sistema do estado. Então, de fato, nós tivemos muitos desafios, é importante pontuar isso, nesse quase dois anos de pandemia, ainda assim, raio-x nas quatro unidades, nas UPAs, a demora do atendimento, obviamente, vem dentro de uma, de um desafio que Bauru tem historicamente, né? Espera por leitos de internação nas nossas unidades, enquanto não há uma transferência por um hospital de alta, é na nossa UPA que a pessoa vai se manter, né? Ampliamos o número de servidores pra atender, pra atender esse público, hoje nós temos equipe completa nos primeiros anos, primeiros meses de governo, além da pandemia, a gente também tinha dificuldade no corpo médico. Então, os desafios, obviamente, eles continuam saúde, nunca é, é difícil alcançar a sua perfeição, mas não há falta de empenho da nossa parte. Agora, você citou aí a questão do hospital municipal e quando foi votada a lei orçamentária, você vetou uma série de rubricas, entre elas a própria verba pro hospital. Tá previsto no orçamento do ano que vem? Porque eu olhei o orçamento, não encontrei especificamente a verba pra construção. E eu pergunto, por que não usar a verba da Uni9, que tem 18 milhões lá parados e que você teria muito mais velocidade na construção, porque fugiria da questão das licitações e engato ainda na mesma questão. Tem clínicas prontas também na contrapartida da Uni9, que até agora não estão em atividade. A clínica especificamente não está em atividade por falta de iniciativa eventualmente não nossa, né? A gente se colocou à disposição. Depende da Secretaria de Saúde do município. Depende. Pra DRS autorizar. Depende da Secretaria desde que haja um protocolo e um encaminhamento, né? Então se isso foi encaminhado para a Uni9, com certeza está tramitando. Então está na mão da Uni9. É importante, exatamente, está na mão da Uni9. Pra nós, pra mim pessoalmente, não chegou nada especificamente de que não está caminhando isso o pedido da clínica. É importante pontuar isso. A gente inclusive já tratou isso pessoalmente com a Uni9. O hospital municipal, independentemente de Uni9 não, ele vai acontecer, né? E esse valor da contrapartida da Uni9 já vem sendo utilizado em outras frentes. Solicitamos construção de unidade, manutenção de unidades, equipamentos das nossas UPAs e obviamente que esse recurso também será utilizado na implantação do nosso hospital. Agora, obviamente, com um projeto como esse, nós trouxemos até mesmo, apesar da dificuldade e burocracia da máquina pública, hoje ele é uma prioridade de governo. Então nós estamos finalizando o projeto pra licitar de forma integrada com recursos do município, obviamente previstos dentro do orçamento. A gente encaminha agora em setembro o orçamento de 25, que é quando de fato ele vai ter uma rubrica específica, apesar de não ter nenhum impedimento dentro da Secretaria de Saúde, da gente investir em construção. Então o hospital já é uma realidade, não há dificuldade nenhuma em utilizar, pelo contrário, nós estamos falando de um hospital de quase seis mil metros quadrados, que nós escolhemos a área ali atrás do Geisel, sessenta leitos, mais alas de cirurgia, que vai custar sete a quinze milhões, só a sua construção, mais dez milhões de equipagens do governo, do governo do Estado e também apoio da Uninove. Tudo isso faz parte de um único pacote e nós vamos utilizar ao longo dos próximos meses. Vocês estão em litígio com a Uninove? Nós estamos, na verdade, em conversa com ele já algumas tratativas, trabalhando juridicamente com todos esses pareceres enviados, com todas as nossas demandas enviadas e inclusive também com notificações enviadas à Uninove para dar celeridade à devolução desses recursos. É porque a informação que eu tenho, que esses quarenta e três milhões que foram gerados, você acaba de confirmar que eles já foram utilizados em parte e a informação que eu tenho é que vocês estão pleiteando os mesmos quarenta e três milhões, quando na verdade o saldo seria em torno de dezoito milhões, porque já foi utilizado o recurso em outras demandas. Mas isso não é nenhuma expectativa, são números, ela tem que oferecer para o município aquilo que está pontuado via Secretaria de Finanças e Secretaria de Saúde e obviamente que nós jamais vamos discutir esses valores que não seja feito tecnicamente. Então esses valores estão sendo tratados via Secretaria, nosso jurídico e a própria instituição. Ricardo. Prefeita, bom dia. Bom dia. Em relação ao piso da enfermagem, a gente recebe muitas mensagens aqui nas edições do Cidade 360 sobre esse piso da da enfermagem, inclusive a senhora não ainda recebeu essa categoria pra conversar definitivamente sobre isso. Recebemos, a gente vem conversando sobre isso já tem alguns meses, né? Nós enviamos o projeto de lei pro cumprimento, né? Do do justamente essa palavra, o complemento do piso da enfermagem de acordo com que houve uma determinação não só em Bauru, mas em todas todos os outros municípios. O que a gente tá discutindo eventualmente com enfermagem com outras categorias é o plano de cargos e carreiras deve ser finalizado ao longo do final desse ano pra gente falar de todas as categorias e obviamente priorizar algumas que estão na linha de frente. Então são duas coisas apartadas. Não há do 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 governo nenhuma intenção de não melhorar o salário base da enfermagem, além do que é hoje, mas o projeto de lei enviado ele seguia como um complemento. Então são duas coisas distintas e que vêm sendo discutidas. O que nós propusemos no projeto é vamos cumprir o que a lei nos determina cumprir e eventualmente demais coisas além disso a gente pode discutir no plano de cargos e carreiras e há sem dúvida o nosso compromisso com isso. Suelen, a saúde daria um programa inteiro, né? Mas talvez pra fechar esse tema, pra gente discutir outros assuntos, só pra deixar bem claro, o seu compromisso, em caso seja eleita pra próxima gestão. Nós teremos mais unidades básicas, nós teremos mais médicos, nós teremos, o hospital já é um compromisso desse atual governo, né? Mas pro próximo governo, o que é que concretamente você pode projetar e prometer de certa forma pra população? Nós temos a construção da nova, novo, novo centro de saúde, nossa nova unidade básica de saúde no centro, implantação de imunidade no Roosevelt, Manchester, lá nessa região a gente vai ter uma escola, uma unidade de saúde e um centro de esporte e lazer. Conseguimos os recursos necessários pela implantação do CAPS-3, que vai nos ajudar a desafogar a UPA do Ipiranga ali, que é um grande desafio a parte de psiquiatria, então parte dos recursos a gente já tem disponível, então nós estamos esperando a parte arquitetônica e planta do Ministério pra gente iniciar esse período de licitação e tem outras unidades também previstas, com foco também na ampliação dos horários das unidades, implantação de farmácias nas unidades que a gente entende como importante, nova, nova unidade de nove de julho, que não só vai só construir, como vai ampliar os atendimentos naquela região da cidade, são apenas alguns dos pontos já previstos e encaminhados ao longo desse ano. Suelen, o caso do hacker tem uma comissão especial de inquérito e nessa semana houve uma novidade que a comissão iria até Araçatuba pra apurar alguns documentos, mas o hacker acabou recuando, mas esse caso teve outros contornos, inclusive numa entrevista à Rádio Auro e Verde, o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, você disse muito incomodado porque houve uma denúncia do hacker, né, de que uma grande figura, na verdade o Kassab, né, que é do seu partido, estaria envolvido até na investigação lá do Adélio Bispo, que foi o que lhe deu a facada e o Derrite também recebeu documentos da Câmara Municipal dizendo que ele vai cuidar pessoalmente desse caso. E você tem sempre colocado que é o problema, discrédito, o próprio vice teu esteve aqui na entrevista dizendo que o hacker deveria ser preso e tudo mais. Você entende que o hacker deveria mesmo ir pra cadeia? Sem dúvida, um bandido e eu percebo que há uma necessidade, um desgaste imenso, meses e meses que ele fala e não apresenta provas porque não tem um proval que não existe. Eu acho que isso vem sendo tratado, obviamente, por esferas que são de fato de interesse. Da minha parte não é só descredibilizar, ele é um bandido e eu lamento que ele tenha tido todo o espaço que ele teve em Bauru pra falar um monte de besteira, não comprovar nada, mas uma vez eu repito, não tem como provar o que não existe. Então, diante disso, eu acho que esse assunto pra mim já era uma página virada, agora mais ainda. Eu quero insistir num ponto porque o teu cunhado, que foi o pivô, né? O Valmir Vitorelli, ele continua ainda como tesoureiro do teu partido, não é isso? Ele segue trabalhando. Então, e ele expediu uma nota pra imprensa, entregou ao jornalista Emerson, da noventa e quatro, assumindo que ele contratou o hacker, que falou que era problema da esposa dele. No depoimento dele em Aracatuba, ele também, pro corregedor, confessou que contratou. Eu levantei com advogados que trabalham na área penal e eles entendem que há um concurso de pessoas. A pessoa que contrata um bandido também deve ser penalizado com prisão. Você acaba de afirmar que esse é bandido. Quer dizer, nesse caso você entende que você não tá aliviando demais pro seu cunhado? Não, não é uma questão de aliviar. Eu acho que todo mundo tem direito ao contraditório, a se dar as explicações necessárias e não sou eu que tenho que dar a explicação acerca da vida pessoal dele. Mas ele tá no seu partido como tesoureiro. Mas uma coisa, na minha opinião, não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu acho que esse processo é um processo que ele eventualmente vai escarecer e digo mais, eu acho que quem tem que dar o peso disso ou não é eventualmente a justiça. Quando eu digo que o hacker é um bandido, é porque ele vem há meses falando coisas infundadas, sem provas e ocupando um espaço, na minha opinião, absurdo diante no contexto de não se provar absolutamente nada. Agora, com relação ao Valmir, repito, eu acho que há o contraditório e a ele, a dele a responsabilidade de eventualmente escarecer fato a fato. E isso tá muito bem delimitado nas, nas instâncias responsáveis pra isso. Não é na Câmara dos Vereadores que isso, na minha opinião, deveria ser tratado, desperdiçando recurso público. Jabu. Suelen, é um assunto premente de hoje, dessa madrugada, dessa noite, é a mudança climática de uma forma mais ampla e de uma forma mais próxima que a nós, os incêndios que pipocaram por aí ontem, inclusive atingindo uma escola, destruindo grande parte dela, né? A notícia foi dada agora há pouco no Cidade 360. Me parece que tudo isso, que não é mais teoria de cientista e etc. De fato, há mudanças sensíveis no nosso dia a dia, afetando as pessoas, vai afetar a economia com certeza. E eu acho que os candidatos a prefeito, a viradoria, etc., precisam olhar de outra forma pra essa questão. A defesa civil, a gente sempre percebeu que ela foi sempre considerada um órgão de menor importância numa estrutura administrativa, não é de hoje, não é de Bauru isso, mas me parece que ela assume um papel cada vez mais relevante. Eu queria saber o que é que você pensa da defesa civil e mais do que isso, como se preparar a cidade, caso eleita, pros próximos anos e pra tudo que pode vir por aí nesse sentido. É, o nosso objetivo, bom, a defesa civil dentro do nosso mandato recebeu novos equipamentos, a gente procura fortalecer o já existente, mas obviamente dentro do nosso nosso programa de governo e dentro do que nós projetamos pra Bauru 25, a ideia é ampliar essa equipe da defesa civil e fazer algo integrado que nós já fazemos hoje informalmente, digamos, sem estrutura, que é trabalhar todas as frentes, Secretaria do Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, enfim, a gente já tem esse trabalho coordenado internamente pros casos de maior necessidade. Infelizmente, as notícias, né, as últimas semanas a gente só falou sobre isso, foi a pior seca da história já registrada no Brasil e, consequentemente, isso não já vem acendendo o alerta, como é uma grande preocupação de todos nós. Então, desde o abastecimento de água, até o que envolve a saúde pública, né, as unidades, a gente percebe que com problemas respiratórios tá aumentando cada vez mais, então o nosso objetivo não só, em todas essas frentes, é fortalecer a nossa saúde, a defesa civil tem uma ampliação de braços mesmo, a gente tem uma equipe menor, né, que já vinha, fortalecemos em termos de equipamento, o objetivo é ampliar isso a partir do ano que vem, se assim Deus nos permitir. O Sueli, por que que você vetou a lei do locador em relação às queimadas? A gente não vetou especificamente a lei dele, a gente já tem um regramento, já tem uma lei que delibera sobre as queimadas. O que houve ali foi uma questão técnica de não conseguir executar a lei, então não é porque, é, aparentemente é uma lei ótima, lógico, a gente não vai ser contra queimadas, até porque já existe, inclusive, nós estamos finalizando um convênio com a polícia ambiental, é, que vai nos ajudar a ampliar a fiscalização pra essas frentes, então não foi um veto de não querer, é, que a lei seja executada, pelo contrário, existiam inconsistências dentro da própria lei, e já temos regramento pra isso. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, são, faltam dois minutos e trinta, não vai dar tempo da próxima resposta, nós vamos acreditar esse tempo pra você. Combinado. No segundo bloco e você terá vinte e dois minutos e trinta, porque aí dá pra desenvolver a pergunta e o raciocínio, a gente não fica aí travado. Fazer um rápido intervalo, já já chega um cafezinho aí. Estamos aqui no Café com Política, fazendo a sabatina com os candidatos a prefeito de Bauru, hoje, Sueli Rosin, candidata à reeleição, ela é a atual prefeita de Bauru. A gente volta logo depois do intervalo, com vinte e dois minutos e meio de entrevista. Hoje, entrevistando, sabatinando aqui a candidata à reeleição, a prefeitura de Bauru, Sueli Rosin, que é do PSD. Bom, nós ficamos devendo dois minutos e meio do bloco anterior, o Bizarra tá colocando aí na tela, dois, vinte e dois minutos e trinta, são dois blocos de vinte, na verdade são quarenta minutos, né? Então, somando os dois, nós fecharemos uns quarenta minutos. Sueli, qual é o buraco que tem hoje na FUNPREV, né? Que você trabalha, que número que é e como é que você vai equacionar isso se reeleita nos próximos quatro anos? Olha, a gente tem um fechamento pra fazer ainda esse ano, né? O nosso objetivo, obviamente, é tentar ir equacionando ao longo dos próximos. Nós estamos fazendo um levantamento até uma das coisas que eu solicitei à FUNPREV e a gente vem trabalhando internamente, né? Na revisão desses valores, o ano passado, se não me falha a memória, a gente teve aproximadamente oitenta, noventa milhões, se não me falha a memória, então só anualmente. Esse ano a gente vai fazer a vinda da Folha, o ano, a última venda da Folha transitou em torno de quase cinquenta milhões, então o objetivo é a gente conseguir conseguir um saldo dessa venda da Folha pra ajudar no equacionamento da FUNPREV e, de fato, é um dos grandes desafios dos próximos anos e a gente tem trabalhado, temos até o final do ano, a gente deve ter mudança também na presidência da FUNPREV e a gente tem tentado equacionar, mas não é fácil, né? Diante de um histórico que já se vem, a tendência é de déficits ao longo dos próximos anos e a gente vem trabalhando. O fechamento exato a gente vai ter agora, nesse ano de dois mil e vinte e quatro até o final do ano, pra gente continuar trabalhando como fizemos, equacionar o máximo que pudermos buscar outras alternativas, como buscamos a Folha, pra não penalizar o servidor ainda mais. É, eu quero trazer os números aqui, porque eu levantei e é uma preocupação muito grande, a gente tem sempre tido contato com o presidente da fundação, que usa aqui o espaço, são sete bilhões e meio de buraco por mês. Ao longo, né? Não, por mês, tirando das aplicações financeiras, tá? Então, rende um tanto, eles vão lá e tiram do principal, quer dizer, está perdendo o volume. Se não aportar até dois mil e vinte e oito duzentos e oitenta milhões, vai inviabilizar. E tem um buraco acumulado, que não é da tua gestão, vem do histórico, de dois bilhões e seiscentos milhões. Então, eu temo que boa parte das promessas de qualquer candidato, pros próximos quatro anos, se não equacionarem essa questão, essas promessas de investimento serão inviabilizadas. É um tema que eu não tenho visto nenhum candidato se debruçar como deveria criar um comitê pra avaliar os casos alternativos, porque a venda da folha é paliativo. O problema é crônico e estrutural. Algo diferente tem que ser feito, senão nós vamos estrangular a capacidade de investimento do município. É justamente por isso que a gente já criou internamente, né? Eu tenho trabalhado isso junto à Secretaria de Finanças e demais frentes, a gente já tem trabalhado isso junto a esse trabalho da FUNPREV em si, num equacionamento pro futuro. Obviamente, o rombo é gigantesco, vem se arrastando ao longo desse tempo, isso vem comendo os investimentos, de certa forma, do município. Então, se a gente não equacionar, óbvio, a tendência é piorar e a gente tá falando mesmo de Você não tem nenhum plano pra isso. Em planejamento. A gente tem um plano, primeiro, de revisão de todos os levantamentos, uma análise do histórico da FUNPREV, pra gente, realmente, sentar junto aos servidores e traçarmos um projeto pra não penalizar. Porque qualquer mudança que a gente for fazer, eventualmente, uma reforma da Previdência, isso impacta o servidor. Então, se isso não for construído a várias mãos, a gente pode ter sérios problemas lá na frente, também penalizando o servidor. E é o que nós não queremos. Então, não falta plano, mas falta a gente fechar os levantamentos e os números, pra gente traçar algo que não seja tão difícil de administrar junto ao servidor. Jabur. Suelen, o problema do abastecimento de água segue dramático, principalmente pra vinte e sete por cento da população, que dependem da água do rio Batalha, né? Aliás, a lagoa de captação chegou a dois metros agora, se cair... Não, hoje tava um e oitenta e sim. Ah, um e oitenta e sim, eu vi ontem à noite, então já caiu um pouco mais. Então, daqui a pouco, se não chover e a previsão de chuva intensa é de outubro em diante, é possível até que se aumente o rodízio, né? O prazo do rodízio de um pra três dias, de um por três dias, hoje é um por dois, né? Nesses setores atingidos. Pelo que a gente vê, o que foi feito até agora, tanto no atual governo, quanto nos passados, não resolveu definitivamente o problema, né? Ele continua, embora haja muita mitigação, né? Com interligação de poços, com perfuração até de poços, com também limpeza lá do rio que começou e alguma que foi feita há algum tempo, mas não há uma solução definitiva até agora. Então, eu queria saber o que é que você planeja pra essa situação do abastecimento de água, caso seja reeleita. Trabalhamos a mesma velocidade que trabalhamos ao longo desses quase quatro anos, no sentido de ter sido a gestão que mais trabalhou pelo abastecimento de água. Obviamente, a gente tá dentro de um ano extremamente atípico, o maior seca da história dos últimos anos já registrado, isso tem impactado. Apesar disso, nós temos menos gente no rodízio do que tiveram em outras gestões. Então, o nosso objetivo, além do desassessoramento do rio Batelha, para que ele tenha condições de armazenar mais e não é uma coisa de expectativa, ele já é uma realidade junto ao governador Tarcísio, que amplamente vem se colocando à disposição em nos apoiar no abastecimento de água. Foram quase oito poços entre religados e novos, três reservatórios. Há uma expectativa de pelo menos quatro novos poços em andamento. A gente tem dois na região oeste, norte, novos reservatórios previstos, Manchester reservatório, a gente deve iniciar a contratação ainda dentro desse período, desse ano de dois mil e vinte e quatro. Para passar esse período mais seco da história, a gente tem reforçado os pipas que estão para chegar ao longo entre, nos próximos dias, para abastecer a parte, né, do alto paraíso, que é a nossa maior gargalo e dificuldade. Trabalhamos em interligações, foram quase trinta e oito quilômetros de interligações, infelizmente, você não vai conseguir fazer em menos de quatro anos o que não foi feito nos últimos trinta. Nós estamos falando de uma cidade que vive, eventualmente, uma crise hídrica. Num passado não muito distante, eu estou dizendo no ano passado, por exemplo, dois mil e vinte e três, a gente não teve rodízio em Bauru, diante de muitas dessas ações de abastecimento. Agora, em vinte e quatro, diante desse cenário de crise Brasil a fora, não teria como a gente não ficar, ficar de fora disso. Então, algumas interligações já estão sendo executadas e é importante pontuar, que não vem desde agora. Isso vem sendo construído mesmo com o desafio da pandemia lá atrás, a gente vem construindo ao longo desses quase quatro anos para minimizar esse impacto. Eu sei que muita gente vem de milagre e facilidade, né? Como se isso fosse algo que pudesse ser feito da noite para o dia, infelizmente não. Mas uma solução é sobre isso que você vai falar? Não, só para pontuar que quando da campanha anterior, você falou que equacionaria, né? Nós equacionaríamos, exatamente. Essas promessas são feitas por todos, inclusive por você, né? Não são promessas. É para nós, a nossa questão é uma realidade. Eu estou indo para a reeleição para completar o que eu me comprometi com a população. Porque o seu projeto já era de oito anos. Nas minhas, nas minhas, no meu, o meu objetivo principal era ter equacionado isso ao longo de quase quatro anos. Esse era o nosso objetivo. Mas a gente também não pode enganar a população e dizer assim, não, gente, nós vamos fazer, nossa, a situação é extremamente complicada. A gente tem um rico, nunca foi desassoreado, a gente tem áreas da cidade com dificuldade de perfuração de poço, a gente tem vários investimentos que deixaram de ser feitos no passado. Então, quando eu assumo a função que eu estou exercendo hoje, a gente vê que a complicação é muito maior ainda. Então, nós estamos nos propondo, e eu posso dizer isso para o bauruense, porque a gente já mostrou que tem condição de fazer. Fomos o governo que mais fez. Dez milhões de investimentos na última gestão, nós estamos batendo vinte e oito milhões só no enfrentamento à falta d'água e no abastecimento. Então, a gente já mostrou que tem condição de fazer. Se não tivesse trocado tantos presidentes, não sei, acho que não teria uma sequência. Foram quatro presidentes na sua gestão? Pelo contrário, a gente tem que trocar quando há necessidade de outros posicionamentos, de um outro perfil de gestão. Eu acho um erro a gente pensar que não mudar demonstra fragilidade, não mudar muitas vezes é necessidade para a gente dar velocidade àquilo que a gente precisa. E pelo contrário, mesmo na troca de presidentes, a gente sabe com a região que falta água, a gente sabe que precisava desassorear o Rio Batalha. Então, todas essas ações, elas não foram interrompidas com a mudança dos presidentes. Bizarra. Suelen, dá água para o esgoto. Estação de tratamento de esgoto, a senhora vai persistir nessa terceirização da construção da ETE. Isso não atesta a incapacidade da cidade com grandes obras aqui no município, de levar grandes obras no município, já que nós temos dinheiro suficiente em caixa para terminar isso? E na esteira dessa pergunta, da incapacidade, por que a cidade não assume de vez um centro de planejamento, um órgão fora a gestão municipal para fazer, de planejamento não, de projetos, perdão, de elaborar projetos para o município, de terceirizar essa parte que é tão burocrática e um problema tão grande enfrentado pela cidade? Bom, primeiro que eu preciso fazer uma defesa da nossa equipe técnica e de secretaria de obras e planejamento e afim, porque não é construir uma escola, uma unidade de saúde ou fazer um recape, é construir uma estação de tratamento de esgoto. Eu acho que eu pondero aqui e falei isso já publicamente, a ETI vem de nove anos, então se houve erro de contratação, de posicionamento, foi no passado. Obviamente que quando a gente assume, a gente assume o compromisso, quem tem cargo tem carga, de dar uma solução para isso e nós já propusemos a solução e não é nenhuma insistência, nós já estamos no plano B, o plano A foi feito no passado, uma licitação que não deu certo em termos de projetos, se arrastou por nove anos, nós somos o governo que interrompeu o contrato, que judicializou a questão, até porque muitos prejuízos aconteceram ao longo desses meses, essa obra sendo procrastinada. Quando a gente opta pela concessão, a gente opta por um modelo que já deu certo o Brasil afora, que é uma parceria com a iniciativa privada, que vai trazer a velocidade que infelizmente não tiveram no passado para essa execução. Então, para você ter uma ideia, nós estamos finalizando agora, o edital está pronto, a gente vai abrir o período de audiência pública já nas próximas semanas. Correndo a audiência pública, a gente lança esse edital para o mercado e a nossa expectativa é até o final do ano a gente assinar o contrato com a concessionária no primeiro semestre do ano que vem, no primeiro trimestre, a gente ter a retomada das obras da estação de tratamento esgoto em parceria com a iniciativa privada, em uma velocidade, na minha opinião, muito melhor do que nós teríamos se nós fôssemos relicitar essa obra. E me parece que não só nos grandes projetos, mas os pequenos projetos também, e parece que é uma burocracia rondando o planejamento da cidade. Vamos dar o exemplo do Calçadão da Batista, ou mesmo no viaduto que liga ali a região do Bela Vista, que há muito tempo, a gente precisa, quatro anos, precisa de uma alça de acesso para a Nuno de Assis. Não é uma incapacidade da equipe de obras, o planejamento, de lidar com pequenas e grandes obras? Eu não acho, a gente está falando de obra pública. Se você for construir uma coisa na tua casa, você vai contratar o melhor que você quiser, você vai encontrar um cano que abriu e vai te dar um prejuízo maior, que vai prolongar a obra, o tempo choveu, vai dar mais trabalho. Então, eu não acho que é uma questão de incompetência, é uma questão de ajuste de projeto. O que eu acho que inflam demais uma questão que acontece em todas as cidades do Brasil. Obviamente, a gente tem uma necessidade, por isso nós estamos reestruturando toda a parte de projetos da Prefeitura, junto ao plano de cargos e carreiras, que inclui o novo organograma, para a gente reorganizar esse sistema e ter uma equipe que não só apaga um incêndio, mas uma equipe que pensa os projetos da cidade, para a gente ter aquele banco de projetos. Isso está previsto no nosso novo organograma, é um projeto nosso de governo, por isso o plano de cargos e carreiras inclui isso, para a gente melhorar todo esse sistema e dar mais condições para as equipes técnicas trabalharem. Hoje, a gente já tem feito a nova lei de licitação, por exemplo, nos permite pegar o projeto básico, licitar o complementar e a obra. Então, a gente está avançando na burocracia com relação a esse sentido. Mas, calçadão da Batista de Carvalho, vamos convir, nós estamos 30 anos sem sequer pensar no projeto. A gente tem um projeto que encontra um problema de canaleta. Bola para frente, acompanha junto à equipe técnica, faz alteração, legalmente você pode ativar até 50% da obra, ou seja, a gente pode modificar um projeto em até 50% conforme a sua necessidade. Tanto é que nós já assinamos o contrato com a segunda empresa, chamamos e retomos as obras do calçadão da Batista de Carvalho. Então, obra em prefeitura não é tão simples. Vamos falar do viaduto da 13. Viaduto da 13 foi interditado lá no passado, quando a gente chega, nós não existia uma vistoria dos viadutos. Hoje, a gente tem aqui da Secretaria de Obras quem monitora os viadutos da cidade para fazer as suas manutenções, obviamente, 30, 40 anos de construção. Então, a gente coloca a equipe, contratamos para fazer toda a análise do viaduto, precisa ou não ficar interditado? É motivo de desespero mantê-lo interditado? 5% de chance de uma eventual queda, vamos ser seguro, mantemos a gente interditado. Contratamos o projeto, o projeto está pronto, viaduto está sendo licitado agora. Se, Suelen, você concorda que demora? Demora aqui e demora Brasil afora, porque existe um processo de contratação e de projeto que a gente não tem como burlar, né? Pelo contrário, tem que seguir. Então, fase que a gente está, nós já lançamos o edital para contratação, já tem algumas empresas interessadas, vamos seguir o curso, a obra deve durar de 6 a 8 meses, ou até 6 a 8 meses, se não me falha a memória, né? E o objetivo nosso é iniciar essas obras do viaduto da 13, tem mais outros dois também para reforma, para a gente desinterditar em definitiva, nós estamos falando de uma reforma e a gente está falando de um viaduto. Então, essas coisas que a gente eventualmente terceiriza é justamente porque são obras muito técnicas que demandam. Tem uma previsão para o início dessas obras? A gente acredita dentro do que nós estamos percebendo, dentro do fluxo de contratação, a gente deve iniciar as obras ainda dentro desse ano de 2024. Suelen, você citou aí outros municípios que acontecem tudo, mas há um indicador importante que é o ranking da eficiência. E aqui na nossa região, Botucatu foi o primeiro colocado, é uma combinação de indicadores e nós tivemos que suportar a nossa posição 818. 818 é o ranking de Bauru. Vou te dar alguns parâmetros. Agudos, posição 110. Balbinos, 125. Marília, décima quarta. O que nós estamos errando na gestão de eficiência que esses indicadores não estão captando? E olha que você teve três anos e nesse ranking do ano passado, três anos de gestão. Por que que nós estamos tão ruim comparado com outras cidades? Primeiro que a grande maioria dessas análises elas são feitas anualmente, elas são feitas projetando o que já passou e o futuro nós vamos ter reflexos do que nós fizemos hoje, Caféu, dentro do nosso governo, nos próximos anos obviamente, até porque quando você fala de eficiência, você fala em trabalhar várias das frentes, obviamente, Botucatu e todos os outros municípios, mas a gente é uma cidade que vende problemas crônicos e históricos. Quando você fala de rankings específicos do meio ambiente, obviamente que a gente vai estar lá embaixo, vai ser uma obra que você não construiu há nove anos, não trata, trata menos de cinco por cento esgoto. Como é que a gente vai pontuar entre esses grandes municípios? Até ontem, a gente não tinha uma manutenção frequente dentro das unidades, das nossas escolas. Até ontem a gente tinha inúmeras crianças na fila, nós abrimos mil e quinhentas vagas específicas para, nas nossas creches e ainda tem uma demanda a ser superada. A gente está modernizando o sistema da prefeitura que é tudo papel hoje, agora na nossa gestão, né? Os documentos andam pelas secretarias, hoje nós estamos informatizando tudo, trabalhando no sistema que vai informatizar cem por cento. Nós temos uma secretaria da CDcom, que dentro do nosso planejamento, ela investe mais em inovação. Então, são várias coisas somadas que vão fazer o município avançar ainda mais, mas são políticas públicas que vão aparecer ao longo do caminho. Tanto é que na nossa gestão, a gente sempre deixou claro, nós vamos arrumar casa. É o que a gente vem fazendo ao longo desses quase quatro anos. Ainda em relação a esse assunto, né? Ranking, colocação de Bauru, desenvolvimento, uma das preocupações que a gente observa, principalmente em quem pensa a cidade, é o desenvolvimento, é a atração de investimentos que geram emprego, gera renda, gera uma melhoria, impostos, né? Geram uma melhoria sensível em todos os aspectos na cidade. Eu queria saber, como é que você avaliou, ou como é que você coloca esses três anos e meio de governo em relação a esse aspecto? Nós tivemos, nos últimos anos, quase que nenhuma grande empresa, média empresa que seja. E nós tivemos também seis secretários na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, pouco tempo. Você já falou que troca quando tem necessidade, né? Mas o que você projeta para isso, Suelen? Porque é importante para a cidade, né? Dinheiro é o que gera desenvolvimento, e isso só vem com o investimento. Só uma correção, sete secretários, você deu com? Eu acho que, eu entendo que é para muita gente essa questão, eu já tenho uma outra visão, eu acho que substituir outra, nós somos uma única prefeitura, o que é mais importante isso tudo? Então, a gente é uma única prefeitura, não é porque você substitui um colega de trabalho que você deixa as coisas paradas no tempo, acho que faz parte, até muitos deles, inclusive, circularam entre a própria gestão, ou seja, sabiam exatamente para onde a gente está indo. Nós implantamos o maior programa de emprego da história, o Gera Bauru, foram 30 mil vagas disponibilizadas, justamente para a gente trazer esse cenário do que Bauru, eventualmente, hoje é com relação à geração de emprego. Agora, a gente precisa pontuar, lembrando, linkando com o Caféu falou sobre ser uma cidade mais eficiente. A gente fala de muitas empresas, mas a gente não vê que o dever de casa não estava sendo cumprido e está sendo pela nossa gestão que resolveu um dos primeiros passos para a gente pensar em trazer novas e novas empresas, fortalecer que nós temos, obviamente, estação de tratamento de esgoto parada, a gente trata menos de 5%. Existem empresas hoje que isso é padrão, isso é o mínimo que uma cidade tem que oferecer para você trazer novas empresas. Ainda assim, a gente tem uma multinacional que está construindo um centro, um centro de distribuição por 250 vagas dentro da Mondelez, que vem o histórico de fechamento e hoje está aberto. A Santisa pode chegar a um faturamento de quase 2 bilhões de reais na área de medicamentos, são coisas de Bauru. Além de muita gente, Bezane, por exemplo, que hoje emprega centenas de pessoas com objetivo de ampliação, então existe um movimento de geração de emprego do que a gente tem e de novas que vem chegando ao município, mas para a gente fazer, para receber todo mundo, a gente também tem que fazer o nosso dever de casa. Eu diria que o primeiro ponto para isso é a gente retomar as obras da estação, ser um município que seja exemplo ambientalmente para atrair empresas que hoje têm necessidade desse reconhecimento. A gente já vem trabalhando já junto à Secretaria de Finanças um pacote de investimentos em incentivos às empresas, nós estamos fazendo ali no Distrito 3 toda a parte de infraestrutura do distrito, que está há bastante tempo nessa lista de cronograma, hoje vai acontecer, são quase 17 milhões de reais de investimento em infraestrutura e outros dois encaminhados, projeto Distrito 4 finalizado. Então existe um processo em andamento que a gente vem consolidando e dando continuidade. Nosso objetivo no próximo passo é, sem dúvida, trabalhar com essa lei de incentivos, mas o foco principal é ter estação de tratamento pronta, tratar a 100% do nosso esgoto, resolver esses problemas ambientais para atrair novas indústrias e consolidar as que nós já temos hoje. Para a gente finalizar, nós temos aí três minutos, a questão da segurança. Essa semana, por conta do caso lá da Cláudia Lobo, inclusive o próprio delegado, o Clédson, indicou, falou, olha, se a gente tivesse fechado lá aquele centro, a muralha eletrônica, né? Nós teríamos muito mais facilidade. Você anunciou 300 câmeras, o Jornal da Cidade apurou a nossa reportagem que isso ainda está no processo de licitação. Já o fez 1.400 câmeras. Cotação de pretos. Cotação de pretos ainda. E por que que não fez aquela adesão à muralha eletrônica? E em abril do ano passado, quando houve problema nas escolas, você falou que ia implantar o botão do pânico. Onde está implantado e como está funcionando? Está incluso no nosso pacote de monitoramento. É esse projeto que está em andamento. Mas foi em abril em 23. O ano passado a gente iniciou o processo. O que é importante ressaltar com relação a essa questão do monitoramento? É importante esclarecer. Primeiro que a gente não costuma anunciar aquilo que a gente não está cumprindo. Esse é o primeiro ponto e as pessoas já perceberam isso. O primeiro passo é, o vídeo monitoramento, ele iniciou no ano passado, assim que eu anunciei, inclusive, a questão do botão antipânico. Nós iniciamos a contratação e fizemos o levantamento dos locais. Contratamos uma empresa para fazer a vistoria nos pontos, nas escolas, unidades de saúde, nos pontos a gente vai implantar. Não dá para implantar da nossa cabeça, vamos colocar câmeras aqui e lá. Não, a gente tem que ter isso tecnicamente. Esse levantamento ficou pronto, serão 200 pontos, mais de 250 pontos, 4.300 câmeras espalhadas em vários desses pontos, comunidade de saúde, escola, que vai incluir o botão antipânico, a central de monitoramento, que vai monitorar a cidade, nós vamos ter esse vínculo. Nós já temos conversa com a polícia militar, com a polícia civil, acerca do nosso projeto. E eu vou dizer, para quem entende um pouquinho da administração pública, quando a gente vai para a consulta de preço, significa que a gente está muito avançado. Então, não é mais uma promessa. Nós vamos dar a fase de contratação, a expectativa, até o final do ano, a gente assinar. Por que que isso demora um pouco? Porque nós fizemos a contratação inicial do projeto, para planilhar onde essas câmeras ficarão. Então, não é da cabeça da prefeita, é onde vai ficar, tecnicamente, nas escolas, nas avenidas, como Calçadão, Nações Unidas, Rodrigues Alves, Nuno de Assis, região central, orto, unidades escolares, unidade de saúde, as UPAs, onde elas estarão? Onde vai ser a central de monitoramento? Então, isso já está planeado. Mas isso não seria no início de governo? Você está há três anos e pouco, agora que descobriu que tem toda essa burocracia? Não, Bauru está 128 anos atrasada. Além de tudo isso, sendo bem franca, justamente, Café, me elegeram para fazer a diferença. E desculpe, eu acho importante pontuar isso. Eu acho interessante que as boas notícias, existe uma, um esforço muito grande em trazer uma notícia. Posso te dizer qual foi o prefeito que está contratando especificamente? Isso você pode dizer que não tem como você negar. É a nossa gestão que está contratando. Então, o monitoramento já existe há bastante tempo, não tinha, o nosso governo está implantando, igual o hospital municipal. Agora, prefeito, eu também discuto agora, poderiam ter construído antes mesmo da Sueli nascer, mas quem está fazendo agora somos nós. Bom, encerramos o nosso tempo, queremos te agradecer. A gente tem feito sempre assim o, eh, ao final, né, da, da apresentação, com um pouco mais de tranquilidade. Agora, pra você falar o pedido do voto, anunciar seu número, quem que está na tua chapa, enfim, pra fazer, vamos dizer, a publicidade aqui, fora desse horário rigoroso aí dos dois, dos quarenta minutos. Claro, obrigada pelo espaço. Bom, a gente tá aqui mais uma vez, obrigada, né, pela, pela entrevista, obviamente, já faço pedido de voto pra vocês, né, porque quem, quem tá no jornalista também tem que pedir voto pra, pra esse seis de outubro. Nosso objetivo é continuar consolidando, não é prometendo facilidade, prometendo milagre, as coisas que nós construímos ao longo desses quatro anos estão muito bem consolidadas, ampliadas, a gente fez muito, mas obviamente, a gente se propõe a dar continuidade, porque a gente sabe que tem muita coisa pra fazer, a única diferença é que a gente é o governo que, de fato, fez o maior programa de infraestrutura da história de Bauru, temos soluções pros problemas históricos já, já executados, não é mais uma promessa, é uma realidade, monitoramento, estação, tratamento de esgoto, iluminação pública, então nosso objetivo é continuar consolidando esse trabalho, continuar construindo uma cidade melhor pra se viver. Então, seis de outubro tá logo aí, eu peço o seu apoio, o apoio da sua família, vote cinquenta e cinco pra Bauru seguir avançando. Muito bem, essa foi então Suelen e Rosinha, a gente continua aqui com o Café com Política, lembrando, né, que essas sabatinas continuam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.